alô amigos do fórum bom dia pra todo mundo estou aqui fazendo um novo vídeo eu desmontei o meu spindle que já tem um ano e pouco já que eu já troquei os rolamentos então eu achei que eu deveria já depois de um ano abrir outra vez para ver como é que está principalmente os rolamentos se as graxas estavam boas ou não um deles estava com graxa legal o outro já estava meio sem graxa então acredito que se eu não abrisse ele consequentemente ele ia começar a rodar seco que eu já estava até escutando um barulhinho meio meio de de rolamento a seco mesmo mas era bem leve e estava sentindo também que estava esquentando um pouquinho mais do que o normal então eu preferi abrir para evitar aquele problema que eu tive né do meu primeiro vídeo aonde eu perdi esses dois rolamentos e os rolamentos são rolamentos caros né como todo mundo sabe são rolamentos para casado e são rolamentos caros então eles estão bons tá já já verifiquei vou dar uma uma limpeza agora com querosene tá para retirar toda a graxa é velha e vou engraxar tudo e todo ele outra vez aqui ainda está com graxa ó é uma graxa branca que que eu uso tá é se como pode ver aqui está com bastante graxo mas dentro ele tá ele não tá com muita graxa não a graxa começou a sair então é realmente de ano em ano eu vou fazer isso eu vou desmontar pra não perder os meus meus rolamentos do restante é se lembra que no primeiro vídeo demorei muito estava preso demais estava muito agarrado ele tinha já mais ou menos uns quatro anos de uso três uns três anos de de uso e essa parte aqui estava toda já tipo um não é ferrugem mas tava meio que ele tava agarrado ali então foi bem bem difícil retirar os rolamentos foi difícil retirar o rolamento no primeiro vídeo na primeira vez que eu desmontei hoje não é saiu tudo com facilidade entendeu óbvio você pode ver que tá eu não lembrei ainda só só retirei e tô fazendo vídeo tá então tá totalmente limpo até tá totalmente legal então facilitou muito que saiu eu desmontei ele em 5 minutos 5 a 10 minutinhos eu desmontei todo muita facilidade bem tranquilo tá então eu vou agora vou dar uma limpeza melhor vinha nele vou tirar as graxas tá os acúmulos de graça e vou limpar então eu na realidade eu aconselho a todo mundo que depois de ter aberto a primeira vez para fazer a troca dos rolamentos de ano em ano vocês trocarem vocês abrirem ele para fazer uma nova uma nova limpeza tá estou estou colocando fotos aqui o resto tá tudo aqui ó tá e ele tá sem por cento graças a deus rolamentos tão tão bons são rolamentos caro eu preferi abrir agora perder um pouquinho de tempo agora que é um mês fraco tá vou aproveitar sempre os meses de janeiro e fevereiro que simplesmente fevereiro que é um mês fraco causa do carnaval e vou e vou desmontar para botar a graxa tá vou engraxar agora bem com graxa branca é uma graxa boa tá que que eu comprei é uma graxa boa e é isso aí vou vou remontar e depois eu boto aqui o o o resultado da montagem é um grande abraço a todos até a próxima